E eu coloquei um olhinho na corrente da moto antes de dar essa voltinha porque já fazia um tempinho que eu não... que eu não... Achei para aqui no centro da cidade é melhor porque daí vocês... O centro da cidade, né? Vai dar mais vergonha para mim? Provavelmente sim. Como aqui é mais movimentado, né? O pessoal vai ficar olhando aqui em minha direção. Tchau, tchau.